E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias. Galera, trago pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje é top demais. Mas galera, esse deck aqui tá na minha segunda conta, mas quem tá batalhando é um level 7. Vou tá mostrando pra vocês, valeu galera? E quem não for inscrito, galera, do canal, se inscreve, dá aquela força aí, deixa aquele like maroto, compartilha o vídeo com seus amigos que o vídeo é top, valeu? Então vamos lá galera, vou explicar aqui pra vocês antes de começar a mostrar na prática lá como funciona a estratégia. Você, cara, que é level 6, level 7, até level 5, se tiver essas cartas aqui, você consegue fazer um push pro seu clã, entendeu? Porque na arena 5 e na arena 6 você chega com certeza. Agora, se você utilizar bem essa estratégia, você vai chegar na arena 7 de boa, como ele chegou. Então vamos ao que interessa, vamos dar batalha e eu vou tá explicando pra vocês como funciona. Então vamos lá galera. Então galera, chegamos aqui na arena, ele tá lá em cima, tá? É o Clash na veia. Então vamos lá, repara que ele tá pegando um level 9 aqui, ó. Ele é level 7. Esse deck, galera, pra você jogar na defesa e contra-atacar, valeu? Então vamos lá que eu vou tentar explicar da melhor forma pra vocês aí como funciona, entendeu? O camarada aqui embaixo começou com a pepequinha, né? Então vamos lá, hein? Pepequinha assaltitante. Me amarra nessa carta, cara. Jogou o gigante nível 6, ele brotou o quebra-muro e brotou a mosqueteira. E lá jogou os bárbaros em cima, olha isso. Tá defendendo bem ali, ó. O gigante até conseguiu encostar na torre, deu um dano maneiro na torre dele. Então moendo lá, vamos ver como vai ser eles vão lá. Jogou já o corredor, né? Pra buchar o contra-ataque. O cara jogou o cavaleiro e jogou o servinho aqui, ó. Já deu um dano maneiro na torre, né? Só que as cartas dele é um pouquinho mais fracas, então o dano é menor, né? E a torre do cara tem muita mais vida do que a dele. Jogou os servos lá, ó, pra poder pegar a valquíria e os servinho do inimigo. Então vamos lá, tá tudo bem. Jogou a bola de fogo aqui, conseguiu defender bem o inimigo. Olha isso, cara. Brotou o balão nível 3, ele já jogou a mosqueteira. Galera, a mosqueteira serve demais pra defender ataque de balão, valeu, galera? Tem que se ligar nisso daí. Se tu tiver mosqueteira no deck e o cara estiver vindo com o balão, tu segura ela pra defender. Então, ó, já focou na torre ali, ó, show. E o cara jogou a pepequinha e jogou o cavaleiro ali. Agora ele teve que jogar o gigante, cara, que aguenta muita porrada pra poder tancar ali. Veio com o mago, com o mago não, perdão. Veio com o quebra-muro por trás, show. Já levou a peca e agora vai levar o príncipe. Príncipe não, caralho, turba. Tá foda, hein? Levou o cavaleiro, show. Olha isso, a quebra-muro dele é nível 8. Pra quem não sabe, quebra-muro é lá no Clash of Clans, entendeu? Aqui é bombardeiro, mas eu falo quebra-muro, entendeu? Vamos que vamos. Isso aí, ó, a torre dele já tá bem destruída ali. Agora ele brotou o corredor, né? Ele fez a conta dele, o cara jogou a Valkyrie ali. E defendeu ali o ataque dele ali, mas ele deu um dano muito top na torre. Agora tá vindo com o gigante, com o pepequinha e com a Valkyrie. Ele jogou os bárbaros por trás lá, vamos ver o que vai ser o Dizion lá. Jogou o gigante ali. Do lado de lá, o camarada brotou o balão nível 3, cara. Que que é isso, cara? Agora ele fez gol de servo e conseguiu defender. O gigante dele tá vindo com tudo, né? O cara errou a flecha. É, moleque. Será que chegou na torre? Não chegou na torre gigante. Olha isso, galera. Tá bem disputada essa batalha. Ele jogou o corredor lá do lado de lá, ó. Deu um danozinho ali na torre, mas... O cara conseguiu defender. Agora tá vindo com o mosqueteiro e com os bárbaros. E o cara jogou a pepequinha aqui atrás e jogou a Valkyrie no meio dali pra poder defender. Mandou bonito ali, show. Conseguiu defender bem. E agora tá vindo com o quebra-muro pela direita. Olha lá. E os... Servindo o inimigo destruiu a mosqueteira dele. Agora ele brotou o gigante dele ali, ó. Repara que o gigante dele é bem upado, nível 6. E tá chegando. Junto com o corredor. Será que vai levar a torre? 2 segundos. Vamos lá. Vamos ver. Essa torre aí acho que vai. Morte súbita. Agora ele veio com foguetaço, galera. Muito foda. Então vamos lá. Show. Vamos pra próxima. Chegamos aqui na arena. Repara que o camarada aqui embaixo é level 8. Ele tá lá em cima, que é o Clash na veia. Entendeu? Level 7. Tá mandando muito bem, cara. 2006 troféus. Muito foda. O cara jogou os Goblin Lanceiro. E ele deixou acontecer. Pra poder defender, entendeu? Ele viu que não tinha necessidade de combater aqueles Goblin Lanceiro. O camarada aqui embaixo jogou o Bombardeiro nível 9, né? O famoso quebra-muro. Ele já botou um foguetaço na torre. O cara jogou a Valkyrie. Vamos ver qual vai ser o desenrolar. Ele jogou os servos ali pra levar a Valkyrie. O cara jogou o Mago por trás. Levou todos os servos, mas ele conseguiu defender. Olha isso, galera. Repara que ele esperou o Mago bater na torre pra soltar a Mosqueteira, tá, galera? Porque a Mosqueteira não recebeu dano nenhum. Isso daí é uma estratégia também que você tem que pensar e utilizar. E o cara conseguiu defender ali com os servinhos deles ali, né? Aquela horda de servos. Ele jogou o Gigante pra tancar, né? Enquanto essa torre tá porrando os servos. Então vamos lá. Vamos ver qual vai ser o desenrolar agora, né? Tá enchendo ali. O cara jogou os bárbaros e ele veio por trás ali com um bombardeiro, né? Pra destruir todos os bárbaros ali. Olha isso, galera. Muito foda. Destruiu geral. Top demais. O cara, de novo, foi com aqueles goblins. Agora ele defendeu, entendeu? Agora ele jogou os bárbaros dele. Vamos ver qual vai ser o desenrolar ali, ó. Vamos ver se ele vai soltar alguma outra tropa. Não, deixou a tropa dele invadir lá. O quebra-muro ali destruiu tudo, né? Agora o Gigante nível 6 do inimigo com o mago por trás e quebra-muro. É, rapá. E o que ele jogou? O foguete destruiu tudo ali. Só que o foguete não pegou legal ali no Gigante, né? Mas olha lá. O Gigante focou na torre dele. Já tá dando um... Porra, tá destruindo a torre dele. Ih, compadre. Será? Caraca, 7 segundos ele conseguiu defender com a horda de servos. E o cara jogou a flecha ali, destruiu tudo. O camarada tá jogando muito bem. Apesar da descarta ser mais forte, mas ele, o cara, tá conseguindo jogar bem ali, defendendo tranquilo. E o cara tá vindo lá com os goblenzinhos do lado esquerdo agora, né? Que ele viu que aquela torre lá já tá... Já tá derrubada praticamente, né? Olha aí. Só tá indo com tudo. Gigante, bombardeiro, mosqueteira. O cara jogou a valquíria e os bárbaros aqui atrás pra poder destruir o gigante. Lá em cima jogou os bárbaros lá pra defender, né? A mosqueteira tá tranquilinha. E agora vai com o gigante, ele defendendo com os bárbaros e mosqueteira. Jogou o quebra-mura ali, ó. E o cara jogou a flecha lá e levou a torre. Olha isso. São 22 segundos. Será que vai dar tempo? É, malandro. Ele tá chegando com força total ali. Jogou o mago por trás. Jogou a flecha. Olha o bombardeiro. Será que vai levar? Caralho! Top! Malandro levou, empatou o jogo no finalzinho. Top! Agora vamos todo mundo focar naquela torre de lá, que valeu? Ih, é de fé. Horda de servo contra a horda de servo ali, ó. O gigante dele brotando ali com tudo. Ele jogou os bárbaros lá pra poder defender. Show! Bárbaro e mosqueteira por trás. Jogou o gigante, rapata, indo com tudo. E o maguinho do camarada lá só focado na torre. Jogou o mago, o bombardeiro aqui pra poder defender. Gigante focadaço. Olha isso, agora vem com o corredor por trás. O inimigo brotou aquela horda de servo. Caralho, defendeu muito top ali. Mas, caralho, tirou muita vida da torre do inimigo ali. Caraca, aí brotou o gigante mago de um lado, o gigante do outro. A mosqueteira. Agora sim ele jogou o quê? Por que ele jogou ali a mosqueteira? Porque não podia dar dano na torre, malandro. É... No final ali, na morte súbita, tu não pode dar esse mole. Brotou o gigante aqui na meiuca. E do lado de lá ele jogou o quê? Mosqueteira, bárbaro, olha lá. Tá chegando com tudo, vai derrubar. Show! Caralho, top demais! Cara, essa estratégia é épica. Utiliza essa estratégia, galera. Se liga na estratégia. Porra, volta o vídeo, vai ao evento que você vai ter sucesso. Vamos pro próximo. Então vamos lá, galera. Chegamos na arena aqui de novo. Agora ele tá aqui embaixo, aqui, ó. Clash na veia. E o camarada tá lá em cima, nível 8. Repara que ele pegou um nível 9 e dois nível 8 nessa rebatalha aí, nessa estratégia. Então vamos lá, vamos ver qual vai ser o desenrolar agora. Que os decks são diferentes que ele tá enfrentando, entendeu? O cara lá em cima tem bruxa, tem horda de servos, tem horda de esqueleto, tem mago, gelo. Então vamos lá, vamos ver qual é. Pode ver que ele fica na defesa, cara. Ele não ataca, ele não começa. A estratégia é essa, você esperar seu adversário e contra-atacar ele, entendeu, galera? O deck é um pouquinho pesado, mas a estratégia é essa. Vamos lá. Vamos embora, galera. Começa aí essa parada aí, porra. Não tenho todo tempo, não. Tô brincando, galera, mas vamos lá. Isso aí, ó. Já vão se passar um minuto de batalha e ninguém ataca. Um estudando o outro ali. Vamos ver. Dois minutinhos já. Vai ficar pequena a arena, hein? Não vai dar tempo. O maluco mandou bom jogo pra ele. Vamos ver. Mandou a carinha lá. Mandou aquele belezinha, né? Show. Entendeu, galera? Galera, você, rapá, olha isso. Bruxa nível 3, galera. A bruxa tá de volta, hein, galera. Tenho que trazer um deck de bruxa pra vocês, cara. Aqui atrás ele jogou o bombardeiro dele. E o camarada jogou já a horda de servo lá. Vamos ver se ele vai conseguir defender ali. Jogou o gigante e defendeu com a flecha. Olha isso, o bombardeiro por trás ali, destruindo a bruxa do cara. Vai chegar na torre? Chegou na torre. Top demais. Entendeu? Viu qual é a estratégia do contra-ataque, galera? É essa daí, ó. Esperou o cara. Destruiu tudo ali no campo de batalha dele. E conseguiu já dar um dano na torre do inimigo. Olha lá. Agora o inimigo com o gigante nível 7, malandro. Ele brotou os bárbaros em cima do mago lá. Destruiu o mago. Vamos ver como vai ser o dano desse gigante aqui nessa torre aqui. Olha o porradão que ele dá na torre, malandro. 60 segundos e finais. Jogou o corredor. Tá indo o bárbaro, o corredor e mago. O camarada jogou aquela horda de esqueleto lá. Congelou. Ele jogou o servo por trás. Será que vai? Levou o corredor. Conseguiu defender bem. E o cara vai conseguir defender com aquela bruxa lá. E jogou o gigante aqui, ó. Top demais, malandro. Agora o contra-ataque lindo. E o cara vai defender ele com as... Ih, jogou a flecha nos servos. E acho que aquela torre vai de rara, hein, compadre. Ele não vai conseguir segurar, não. Vamos ver mais uma porrada. Show. 1 a 0. Tá demais. Clash na deia, malandro. Então o maguinho tá vindo lá. Nível 6. Brotou o gigante ali. Quer levar aquela torre ali. Ele por trás tá com a mosqueteira. E agora jogou o quebra-muro. Vamos ver. Ih, jogou o bárbaro em cima do mago. Lá já era, cara. Não vai conseguir, não. Vai defender bonito ali, ó. Olha isso, atirando bastante vida, mas... Deu pra defender ali. Ele brotou o gigante dele lá. E o camarada lá em cima com a bruxa lá, né. Aqueles esqueletinhos lá é chato, hein, galera. Jogou a horda de servos em cima das tropas dele e conseguiu defender, né. Ele jogou a flecha. Mas já era, a partida acabou. Moleque, foi tão rápido que eu não vi. Então eles demoraram pra caralho no começo. E a partida acabou, ele nem viu o tempo. Então, galera. O que eu tenho pra vocês hoje é isso. Essa estratégia épica. Copia com a certeza de sucesso. Valeu? Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Deixa aquele like pra fortalecer. Compartilha o vídeo com seus amigos. Valeu? Tô partindo. Abração. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí